Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receita de um prato que chama um arrumadinho. Se chegar aquela visita, se surpresar de fazer um churrasco, faz que dá super certo. É um prato que já vem completo, com tudo pronto, você não vai gastar muito para fazer. Então gente, eu vou estar fazendo aqui, mostrando para vocês. E vou usar todas as coisas que eu tenho aqui na minha geladeira mesmo, gente. Eu não vou comprar nada para estar fazendo esse prato. Mas fica um prato muito bom, muito saboroso, que dá para estar servindo aí no almoço ou um acompanhamento aí no churrasco. Fica a critério de vocês. É servido numa travessa só. Eu vou fazer, eu vou montar, eu vou mostrar aqui para vocês tudo certinho como é que fica. Então gente, mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir aqui para vocês. Gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui para ajudar a divulgar o canal. Ativa o sininho de notificações quando eu postar o vídeo, o YouTube notifica para vocês. Então gente, eu vou começar a minha receita aqui e vou gravar aqui tudo para vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar aí. Gente, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou colocar o feijão no fogo. E o feijão que eu estou usando é feijão de corda seco. Pronto gente, o feijão não vou temperar com nada por enquanto. Vou cozinhar só com água mesmo. E vou deixar ele aqui uns 15 minutos quando pega a pressão. Aí daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o que é que eu vou usar mais. Então gente, o feijão já pegou aqui pressão. Aí agora eu já vou adiantando aqui o preparo das carnes, da mistura, né? Enquanto o feijão com vinho. Então gente, eu estou usando aqui duas linguiças calabresas. Uma cortada assim em rodelas. E uma cortada assim, mais pequena em cubinhos. E estou utilizando aqui a carne de porco. Eu vou usar a carne de porco porque é a carne que eu tenho em casa. E é uma carne boa também porque é molinha. Não fica uma carne dura depois de frita. Aí estou usando assim, ó. Ela em bife. Que é para mistura, né? E estou usando ela assim também cortada em cubinhos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar fritando essa aqui. Com essa calabresa aqui também que está cortada. É a primeira que eu vou fritar. Então gente, enquanto a carne vai fritando. Aí eu já vou molhando aqui a massa do cuscuz. Então gente, eu vou fazer isso. Então gente, voltando aqui com vocês. Aí eu já estou aqui finalizando. Eu não estou mostrando tudo aqui para vocês porque não está dando para mim. Mostrar porque é muita coisa, né? Porque eu estou fritando, ó. Aqui está o arroz. Aqui está o torresmo que eu estou fazendo aqui para fazer a entrada. Aqui está a carne já assando. E aqui está a linguiça. Aqui é que eu vou fazer a farofa. Aí a linguiça e a carne. Quando você virar aqui já está prontinha, já fritou. Aí eu vou só terminar aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui que eu vou usar, ó. Eu não vou deixar muito tempo aqui, gente. Então eu vou passar aqui, ó. Tomate. E cebola só para dar uma murchada. Então gente, eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. E um pouquinho de pimenta do reino. Pronto. Aí para finalizar eu vou colocar aqui o pimenta. E já vou desligar o fogo porque senão o tomate vai desmanchar. Então gente, agora eu vou começar a fazer aqui, ó. A farofa de cuscuz. Então gente, agora eu vou estar colocando o feijão. Eu não estou usando aquele feijão todo porque ele era muito. Tem mais ou menos aqui umas três conchas de feijão. Então gente, vou montar aqui o prato para vocês verem. Só que eu não tenho uma Marilex grande que seria o ideal. O tamanhinho da minha, né. Mas eu vou montar mesmo assim aqui nela. Porque é a que eu tenho, né. Não vai caber nem o meu feijão todo. Mas também não tem problema não. Eu vou só fazer aqui para vocês terem. Ver como é que fica. Não vai caber nem o mesmo. E enfim. Não vai caber nem o mesmo. E aí 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 Se inscreva no canal Então gente, vim mostrar pra vocês aqui Finalizei aqui meu prato E como eu falei pra vocês Minha marinex é muito pequena Aí Talvez uma forma maior Ou uma marinex maior Eu conseguiria ter armado esse prato melhor Com todas as comidas, porque não coube como servir Mas pra servir pra três pessoas Dá Com certeza, então Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui eu coloquei a salada O torresmo Que é a entrada Aqui o limão pra temperar o torresmo Aí o acompanhamento aqui Que é a carne com a linguiça Assada E o feijão, que é o feijão tropeiro Mas assim ficou Meu arrumadinho Aí aqui também eu teria que colocar Se fosse maior, me atravessou o arroz também Era pra mim ter que colocar tudo aqui Mas não coube, eu coloquei aqui do lado Aí aqui eu tenho o arroz Aí aqui tem a salada Aí o acompanhamento A entrada, né Que é o torresmo Com o limão O acompanhamento aqui Aí era pra mim ter colocado a salada Aqui dessa parte Mas eu tive medo de A tomate Ficar molhando a carne Quando a gente for almoçar Ficar ruim Por isso que eu coloquei assim Pra não ter contato Da água que a tomate Fica soltando E ficar molhando aqui a carne Porque senão ia ficar ruim E o feijão Mas então Ficou assim, né Um prato muito bonito Fácil de fazer Como vocês viram aí Eu usei só as corretas Que eu tinha em casa mesmo Gente, eu não comprei nada Assim de especial Pra tu fazer nesse prato E é um prato Que já fica completo Aí o torresmo Deixa eu falar pra vocês, né A gente comprou carne de porco Como você virar Eu fiz com carne de porco Aí eu tirei o couro Da carne Aí usei pra estar fazendo torresmo Aí eu não ensinei pra vocês fazendo Mas se vocês quiserem Outro vídeo eu ensino Como é que faz o torresmo Fica bem crocante Aqui, ó Bem sequinho Corta bem fininho O corinho do porco Ó, como tal Tá vendo? Aí corta bem fininho Bota pra assar no óleo E quando tá bem assado mesmo Que ele tá tipo assim Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Eu tô com a mão limpinha, gente Ó Aí coloca um copo de vinagre dentro Que é pra ele ficar assim Bem sequinho Então aqui está o meu prato Aí espero, gente Se vocês tenham gostado aí Pra assar na casa de vocês Né? Que é um prato Uma refeição muito deliciosa aí Pra tá servindo Um almoço Ou um churrasquinho, né? Quando estiver fazendo Um churrasco em casa E fácil de fazer Rapidinho a gente prepara Ó É um prato completo, né? Que todos os ingredientes Que a gente precisa Pra tá servindo Um churrasco Ou num almoço Aí eu vou encerrar o vídeo também Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aí no canal Gente Deixa o like aí Que é pra ajudar Ó Ativa o sininho da notificação Vou tá postando mais vídeos Aqui pra vocês Ó Espero que vocês tenham gostado Tchau E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau